Às vezes a gente não dá valor para a nossa intuição, né, assim? A gente acha que, ah, será que é isso mesmo? Mas, fala para nós um pouquinho sobre a intuição. Pela intuição, né, e também pelos atos, né, praticados. Que você acha assim, ah, é um ciuminho. Que bonitinho, ele está com ciúme de mim. Mas isso já pode ser um abuso. Sim. Né? Então você tem que estar ligado. Não está feliz? Não está te fazendo bem? Já é uma pulguinha atrás da orelha que você tem que já observar, né? Na verdade, o relacionamento, ele é observação. É o dia a dia. Sim. São as palavras, são os comportamentos. E se não está te fazendo feliz, gente, felicidade, é assim, primordial. Se você não está num relacionamento feliz, você pode estar dentro de um relacionamento abusivo. Se liga. Isso, se eu percebo que está pesado, que não está leve, né, isso tem, é toda uma, é toda uma vertente de intuição, né? Sim. E está pesado, o que é que eu faço para agradar, meu Deus, e aí, tal. É, com certeza, né, esse relacionamento, ele é abusivo e eu não quero assumir, não quero admitir, por medo, por uma série de outras situações, porque isso também é assunto para um outro podcast, mas a gente sabe que, no fundo, no fundo, a gente sabe quando tem alguma coisa errada no relacionamento, né, assim? Sim. Claro que sabe. Porque o universo, ele conspira, né? Ele está ali, ele está te dando sinais. A pessoa está te dando sinais. Mas aí, você camufla. Não quer, não quer, não quer, não quer bater de frente, não quer assumir, não quer assumir, né? Eu acho que, não quer, não querer ver, não querer ver. Medo de não resolver, não querer resolver a coisa, né? Porque, olha bem, relacionar, são dois, né? Sim. São os dois ali. Então, como que você vai agradar e não ser agradada? Certeza, com certeza. É o dar e receber, é a lei universal de dar e receber. E aqui, a gente percebe também que tem um desequilíbrio, né? Sim. Porque quando você entrega muito, entrega, 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 o outro está aqui, você está aqui nesse patamar, o outro está te entregando isso aqui. Aí, você começa a sentir um vazio, porque você está entregando demais. E o outro de menos. E o outro de menos. E aí, começa a vir aquela sensação de vazio, uma sensação de menos-valia, desvalor. Sim. Não merecimento também, vem aquela coisa de que, não, eu tenho que agradar demais, porque, às vezes, eu me sinto menor do que o outro, de alguma forma. Então, eu quero fazer muito para compensar. Sim. E isso está tudo no grau intuitivo e a gente não abre os olhos para ir. E na autoestima, porque se a sua autoestima, ela está baixa, como que você vai aumentar isso? Show. Show. Então, aí a gente já vai entrando em várias coisas, né, Mônica? Que, na verdade, está tudo interligado. Está, tudo interligado. É verdade. Eu não sei você, você conhece alguém que, de repente, está num relacionamento e está aí pisando em ovos, está fazendo tudo para agradar o outro. E, por mais que faça, né, porque, na verdade, o relacionamento abusivo é assim, você faz, 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 quanto mais você faz, menos você agrada. Sim. E aí vem frustração, né? Você fala, não sei mais o que fazer para agradar essa pessoa. E quando é tóxico, porque se a pessoa é tóxica, você pode fazer o que for que você nunca vai agradar. Exatamente. Nunca vai chegar lá. Narcisista. Exatamente. Nunca vai agradar. Verdade. Ilusão querer agradar o narcisista. Ilusão. Ele vai estar ali, ó, te sugando, te sugando, te sugando, até deixar você zero. E aí, ó, te sugando.